Quero saudá-los, olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, é o telejornalismo local aqui da nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura com a roupilha, o que é daqui você vê por aqui, além dos canais 26 e 526 da NET Claro, você pode nos acompanhar ainda também pelo Facebook na íntegra, esse programa está ali no Facebook TV Serra para a roupilha, tem o nosso canal no YouTube com todos os conteúdos que são produzidos pela TV Serra, então vá com calma aí, se divirta e aproveite o que é daqui. E também tem a mais nova oportunidade, a mais nova ferramenta, o nosso site www.tvserra.tv, ali você encontra as matérias, as reportagens do dia e também toda a programação ao vivo, 24 horas, o que rola na NET Claro, você acompanha também pela internet, então mais uma oportunidade de você acompanhar a nossa programação. Quero pedir a permissão agora durante o período do vídeo para fazer a remoção da máscara, nós vamos continuar nos cuidando, não dá para relaxar, não dá para esmorecer nos cuidados preventivos, pelo contrário, nós temos que fortalecer porque a situação ainda é muito cautelosa, estamos na região de Caxias do Sul com falta de leitos e UTI, todos os dias é mais de duas dezenas de pacientes que aguardam por um leito de UTI e não tem leito de UTI disponível, então vamos continuar com todo cuidado. Com alegria hoje recebo aqui nos estúdios da TV Serra o presidente da Associação dos Moradores em Nova Sardenha, o Cleito Ferraboli, é o nosso convidado no dia de hoje porque diz aquele editado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, parece que não é verdade, mas é verdade, reiniciaram ou começaram alguns dias as obras de recuperação do trecho da VRS 813, a rodovia estadual Jacob Verstegui que liga a farroupilha até Garibaldi, Carlos Barbosa, um trecho já havia sido recuperado no passado, mas tinha um trecho faltante, ali próximo, um pouquinho antes da chegada da comunidade do Desvilblauque, para quem vai de farroupilha até Carlos Barbosa e depois então, em outras palavras, até o Parque da Fenachamp, ali na região da linha Paese, uma situação muito complicada, um pavimento de péssima qualidade, eu me atrevo a dizer que talvez se não o pior, um dos piores pavimentos do estado do Rio Grande do Sul, mas a Associação dos Moradores de Nova Sardenha tem lutado muito para esta obra ser retomada, enfim, pela condição de trafegabilidade da VRS 813, por isso que nós convidamos o presidente, o Cleito Ferraboli, para que também partilhe conosco um pouco da alegria com esse momento da retomada das obras, mas também nos resgate um pouco de como foi todo esse movimento, protestos, reuniões, aliás, inúmeras reuniões, mas até que enfim, na última sexta-feira, o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, o Juvir Costella, anunciou a retomada das obras e ainda na sexta-feira já começaram os trabalhos. Presidente Cleito, obrigado por estar aqui nos estúdios da TV Serra, fique à vontade, se quiseres manter a máscara, se sentir a segurança de removê-la também, bem tranquilo. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Leandro, vim de TV Serra, Estado e Brasil afora, é com muita satisfação, novamente agora, com essa alegria de poder compartilhar esse momento realmente da retomada e está realmente sendo feito o tão sonhado recapiamento na nossa 813. Então é um momento, Leandro, realmente de alta emoção, porque realmente foi iniciado esse projeto que há mais de três anos vínhamos batalhando para ele. Há mais de três anos, porque até teve lá, acho que em torno de uns três anos que começou, foi feito um trecho, quase metade dessa rodovia, a partir aqui da entrada do município de Farroupilha até as imediações da comunidade do Blaut, né? Isso mesmo, foi feito em torno de oito quilômetros, restando mais sete quilômetros aproximadamente a serem feitos. 6.9, né? 6.9, mais preciso. Então, que era, de certa forma, para ser feito ainda naquela época, mais de três anos. Então daí se iniciou esse trabalho da associação, junto dos moradores lá da localidade. Então, Leandro, é bom até a gente ressalvar como é que você falou. É um trabalho que foi feito, nós fomos em duas ocasiões a Porto Alegre, cobrados diretamente do secretário e transporte logística do estado, onde é a responsabilidade do governo estadual a essa rodovia. E fizemos uma paralisação pacífica na comunidade do Zio Blaut, também uma assembleia na comunidade, na paralisação até a TV Sera, em todos os momentos, a TV Sera esteve presente, transmitindo isso para o pessoal, para estarem cientes das péssimas condições que a nossa rodovia estava. Então, esse agradecimento, de certa forma, Leandro, é para essas pessoas que participaram, mais de 100 pessoas que participaram na paralisação pacífica, ordeira, na comunidade, mais de 70 pessoas que participaram no salão da comunidade do Zio Blaut, pessoas de lá, da comunidade, da região. Então, não é um momento político, não. É um momento onde a comunidade estava cansada das péssimas condições de trafegabilidade. Também foi feito um abaixo-assinado com mais de 2.552 assinaturas. Então, é um abaixo-assinado considerável. Então, foi um movimento que nós cobramos do Juvir Costello, secretário de Transporte Político do Estado. Foi feita uma assembleia na comunidade do Zio Blaut, uma paralisação pacífica. Então, nesse momento, sim, é um momento que realmente a comunidade está contente, sim, por essa obra. Na verdade, essa primeira etapa do recapiamento asfáltico da BRS 813 iniciou ainda no final, ainda no governo do José Ivo Sartori. Inclusive, teve toda a intermediação naquela ocasião para o primeiro trecho do deputado Álvaro Boécio. E depois, agora, com o Eduardo Leite, com o governador Eduardo Leite, é a primeira vez que se coloca, como a gente diz, na gíria popular, a mão na massa. Exatamente. É água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, que realmente foi colocado agora a mão na massa há mais de três anos, aproximadamente três anos, que é uma das melhores obras, acho, da região, o que foi feito agora nessa gestão. E era a pior rodovia do Estado, no meu ponto de vista, Leandro. Não conhecia outra rodovia tão pior do que essa? Não. E eu viajo na região toda, no Estado todo, e realmente não tinha outra rodovia pior, em piores condições que essa na região. Foi feito até um vídeo, Leandro, e deu mais que 300 compartilhamentos. Então, só um vídeo deu mais que 300 compartilhamentos das péssimas condições da rodovia. Certo. Bom, na última sexta-feira, então, o próprio secretário de Infraestrutura e Logística do Estado esteve na linha Paese, fez o anúncio da retomada das obras, junto com o prefeito municipal de Farroupilha e também com o vice-prefeito. E ainda na sexta-feira, as máquinas começaram a trabalhar? Isso mesmo. Foi feita a oficialização, mas logo em seguida do pacote, que foi liberado pelo governador, já se deu a sequência. Em virtude de todo esse projeto de cobrança que se teve, no próprio Estado já tinha a cotação e o planejamento que precisava para ser feita essa obra. Então, ela entrou nas prioridades, foi colocada nas prioridades, né, Leandro? E aí já foi a primeira obra nessa liberação toda que está acontecendo na nossa 813. É a primeira obra dentro do plano de melhoria e conservação de rodovias do Estado do programa Avança RS, que tem quase 1 bilhão e 300 milhões de reais de investimentos. A primeira é a de Farroupilha, então? A primeira é a de Farroupilha, na nossa 813, que recebeu essa prioridade por ter realmente toda essa base, essa cobrança que já vinha sendo feita. Então, já se tinha o estudo e automaticamente foi priorizada. Certo. Relata para nós, presidente, o que o pessoal está fazendo? O que as máquinas estão fazendo de melhorias nesse trecho desde a sexta-feira para cá? Se iniciou ali no, entre, mais conhecida, a região dos Miller, entre Nova Sardenha e Desilblaute, onde está sendo, na última sexta-feira, se iniciou o projeto e está sendo retirado, removido todo o material. Toda a base asfáltica está sendo... Toda aquela capa deteriorada está sendo retirada. Toda ela. Toda a capa deteriorada está sendo tirada, removida e colocando toda uma nova camada de aproximadamente 5 centímetros para nova, toda uma camada nova. Então, realmente não é mais tapa-buraco, não é mais recapiamento. Não, é remoção total de todo o material e recolocado uma nova camada de manta asfáltica. Certo. E até porque uma operação tapa-buracos aí, acho que já não cabia mais porque era buraco em cima de buraco, né? É, digamos, de certa forma, nós como associação, lá não conclui o político, mas a gente não aceita mais essa forma que vem sendo feita e vem sendo tratada essa operação tapa-buraco. Eu sempre falei, Leandro, que só na nossa região que acontece essa operação tapa-buraco. Se a gente vai em outras regiões, o que é o tapa-buraco? É você recortar o material onde tem a área danificada e você vai lá na base realmente e soluciona esse problema, aonde não volta mais a ter esse problema. Faz uma intervenção mais profunda. Uma intervenção mais profunda que realmente resolva o problema. Você é uma nascente de água, desloca ela para o lateral e aí você já resolveu de vez aquela situação. Não as operações tapa-buraco que você joga o material de cima do caminhão e, enfim, a nossa rodovia se deve muito a esse trabalho de péssimas condições que foi feito. Foi feito necessário, mas não podia. A nossa 813 não merece o Estado que estava sendo deixado. Então é muito lamentável a forma com que o governo até então estava tratando a nossa rodovia. Uma rodovia esquecida, uma rodovia abandonada. Então agora realmente é o momento de agradecer, sim. Ainda a gente está comovido até tentando entender ainda. É muita mensagem, é muito agradecimento e a gente chegar conversando com as pessoas e o trabalho se deu, digamos, teve um retorno, teve um reconhecimento e foi realmente priorizado. Então é um momento bom. O senhor esperava, presidente, que fosse tão rápido assim depois do anúncio do programa Avança RS? Não, não, Leandro, de forma alguma, a própria comunidade, no próprio grupo que a gente tem de moradores de toda a região 813, a própria acreditar em si era a partir do momento que as máquinas estiverem na região. Então a partir do momento que as máquinas estiverem na região, sim, se concretizou e até foi oficializado. Mas até o momento foi muito rápido, foram em torno de uma semana desde o primeiro anúncio da liberação dos recursos até o início da obra. Então numa semana foi muito recente, sabe, Leandro? O que o pessoal, que os moradores da região de Nova Sardenha, das comunidades ali da região do terceiro distrito estão falando, vendo a obra acontecer? Porque muitos devem estar ainda meio que incrédulos com a situação, né? É muito recente, Leandro, porque realmente começou na sexta-feira e há três dias que foram iniciados os trabalhos e até a agilidade que está acontecendo. Então realmente as pessoas do terceiro distrito estão super surpresas porque além de retomar os trabalhos, eles iniciaram com tudo, digamos, iniciaram e já está sendo feito em grande quantidade. Tem maquinário bom, então isso, a obra está avançando em nível bem acelerado, né? Nesta quarta-feira o pessoal já estava ali na região de fronte ao Salão do Plaute? Exatamente, nessa última quarta-feira. Uma pista. Numa pista, mas já a outra logo recente e já passou inclusive hoje do Salão de Desvio Plaute, removendo a primeira camada de manta asfáltica. E ontem já iniciou, ontem terça-feira, já iniciou a colocação da própria manta asfáltica, a camada que fica boa já. Certo, a espessura também é boa, em torno de 5 centímetros ela tem uma boa espessura para suportar o tráfego de veículos também, né? Exatamente, até analisando a própria base, quando foi removido, Leandro, essa primeira camada, a base de baixo já estava muito melhor que o próprio asfalto de antes. Então, digamos, a nossa rodovia tem uma base bem estruturada, sim, então com essa camada, em torno de 4 a 5 centímetros já é muito bom. E ali está sendo colocada em torno de 5 centímetros para 6, então é uma ótima camada com uma qualidade boa, né? Se espera, digamos. O Estado deu uma previsibilidade de quando todo o trecho deverá estar concluído? Essa parte de tirar o material e colocar um novo material, acredita-se que em torno de 30 dias o Leandro já esteja concluído. É uma obra rápida, hein? É uma obra trirápida, o maquinário é bem novo, digamos, o maquinário bom que está sendo usado pela empresa. Então isso, a obra ganha agilidade até para depois fazerem outras obras que já estão liberadas também na própria região, né? Claro, com certeza. Depois vamos ter que ver também a qualidade do asfalto, mas ela deve ser de boa qualidade também, né? Isso, a gente está ainda contente e tentando entender tudo isso, mas da mesma forma existe uma preocupação muito grande na questão que nós temos que melhorar a turbulação, drenagem da água nas laterais da pista. Então é um momento também dos moradores que estão na região, Leandro, ajudarem a não deixar essa água que corre entrar pelo asfalto. faz um dreno na lateral, em seguida vai ser feita alguma obra maior e uma cobrança sendo feita desde já para uma arroçada, para um alargamento na rodovia, para uma drenagem. Então é tudo um trabalho que a gente muitas vezes não tem tanto tempo para comemorar. Continuam as cobranças, continuam os objetivos, as metas, enfim. Nós temos sempre que ter uma rodovia em ótimas condições de trafegabilidade. Agora que está sendo feita todo esse trabalho, cabe a nós também, a nossa parte, não só cobrada do Estado, mas a nossa parte como moradores para poder cuidar junto da rodovia. Com certeza. Nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta conversando mais com o presidente da Associação dos Moradores de Nova Sardênia, o Cleito Ferraboli. Olha, e aqui não quero jogar confete, não quero falar nada mais do que é a pura verdade. O presidente e a Associação dos Moradores têm se reunido, têm se mobilizado muito, e inclusive tem sido até o fato de comentário na Câmara de Vereadores do envolvimento, da liderança do presidente. Eu duvido se não tivesse tido tanta cobrança, tanta marcação de cima junto às autoridades, nós não teríamos talvez o início do trabalho de recapiamento da VRS 813. Então, a parte faltante, a segunda etapa da obra que foi iniciada há pouco mais de três anos, e aí salientar todo o envolvimento do presidente que tem sido incansável na defesa da própria comunidade. Quem ganha é a região de Nova Sardênia e comunidades do terceiro distrito, é o município, é a nossa região e é o turismo que a gente fala um pouco mais na retomada do programa. Essa sou eu, uma mulher que não cai em mimimi. Coronavírus, continuei normal, cumprimentando os colegas, visitando minha família. Rolou até umas festinhas de algumas amigas, mas era tranquilo, só gente conhecida. Lavar as mãos toda hora, álcool em gel. Ah, pra que tudo isso? Bom, como eu estava falando, essa sou eu. E se você não se cuidar, pode ser você. Só tem um jeito disso não acontecer. Leve a sério a prevenção ao coronavírus. A pandemia ainda não acabou. Fazer a graduação EAD semipresencial na Uniacelv é ter a praticidade do EAD com o melhor do ensino presencial. Você estuda onde quiser e na hora em que puder. E quando pintar aquela dúvida, semanalmente, um tutor dá aquela força para você que realiza atividades em sala, disciplina por disciplina, tudo com mensalidades super acessíveis e nota máxima do MEC. Venha para a Uniacelv. EAD quando você quer, presencial, quando precisar. Uniacelv, presente com três polos na região. Polo Uniacelv Caxias do Sul, na Rua Guerino, São Vito, número 814, Shopping Világio Caxias, watts 99699-9118. Polo Uniacelv Bento Gonçalves, avenida Osvaldo Aranha, número 1075, Cidade Alta, watts 98433-9645. Polo Uniacelv Farroupilha, avenida Santa Rita, número 21, sala 13, edifício Rodolfo Antônio Feltrin, bairro Vicentina, watts 98447-1569. Chegou a hora de unir forças. Juntos, vamos cuidar das nossas famílias e da nossa comunidade. Queremos mostrar que Farroupilha é uma cidade grande em solidariedade e oportunidades. Por isso, com a reabertura do nosso comércio, é muito importante que você também faça a sua parte. Compre em Farroupilha e apoie o nosso lojista local. Com a união de todos, estaremos preparados para seguir em frente, pois nosso comércio é forte e vibrante. Em nossas lojas, você encontra tudo o que precisa. Fique ao lado do nosso comércio. Compre em Farroupilha e entre nessa corrente do bem. Uma campanha do Cinde Lojas Farroupilha. Estas imagens que você está vendo aí são das quatro unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Ter um seguro nos dias de hoje é tudo. É proteção e tranquilidade. Seguro residencial de automóveis, seguro de vida empresarial, rural, seguro responsabilidade civil e seguro de fiança alocatícia. A Borfar Seguros é especialista em toda a linha de seguros. Uma equipe altamente qualificada lhe orienta da melhor forma para que você proteja o seu patrimônio. Então, não brinque com o futuro. Venha para a Borfar Seguros e cuide de tudo o que você já construiu na sua vida e também proteja o amanhã. Borfar, para ser livre, é preciso estar seguro. Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fone 2628-2200, watts 5499146-9446. Agora também, correspondente bancário do Santander para facilitar você no pagamento de suas contas. Por que um contrato de fidelidade com uma operadora de celular? Será que ela te ama? A Bit.com Celular te oferece o melhor 4G do Brasil com planos mensais a partir de R$39,90. Você acumula os dados não utilizados e tudo isso sem fidelidade. Isso é ou não é mais amor? Ah, e tem mais um monte de agradinhos para quem traz o seu número aqui, para o chip da Bit.com. Vem! Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia aqui na TV Serra. Canais 26 e 526 da NET Claro Farroupilha, a sua, a nossa TV, a TV de Farroupilha. Sempre abrindo espaço para as questões, o cotidiano de Farroupilha, os assuntos da nossa comunidade. E hoje a gente fala com o presidente da Associação dos Moradores de Nova Sardenha, o Cleito Ferraboli, é nosso convidado aqui nos estúdios, falando de uma obra que há muito tempo vinha sendo reivindicada para a sua finalização, conclusão, que é o recapeamento, não é a Operação Tapa Buracos, é recapeamento da VRS 803 que liga Farroupilha até o município de Carlos Barbosa, Garibaldi, como queiram também nesse sentido. Mas, presidente, eu até queria ouvi-lo e voltar a provocá-lo também nesse sentido, porque foi muito trabalho, foi muita cobrança, uma cobrança implacável junto ao governo do Estado. E não foi além do limite a cobrança, não, porque é obrigação do Estado oferecer condições de trafegabilidade nas próprias rodovias. Se não tivesse tido toda essa mobilização das lideranças e da comunidade, talvez essa obra poderia ter ficado mais adiante ainda para ser executada, né? Não resta dúvida disso, Leandro, ouvinte de TV Sera, que se não fosse a mobilização das pessoas no terceiro distrito, não seria feito com tanta agilidade assim. Cabe, Leandro, salientar também o agradecimento a todos os vereadores do município, da região, que também cobraram junto, aos deputados da região. Não vou citar nomes, Leandro, porque a gente acaba esquecendo um e fica difícil. Mas a gente fica sabendo que nós nem sabíamos de tantas pessoas que estavam realmente cobrando esse tão importante recapiamento. Empresários da região também. Mas o meu agradecimento muito especial, Leandro, e com muito carinho, é para aquelas pessoas que residem no terceiro distrito. Aquele pessoal do Nova Sardenha, de Zilblaut, Linha Paese, Vila Rica, Linha Miller, São Luís, que participaram nas ações que foram mobilizadas e, quando que precisou participarem, participaram junto. Então, o Cleito teve em Porto Alegre, primeiramente, Leandro, nós tínhamos em Porto Alegre, fizemos tudo com o meu caro particular, nós tiramos fotos, contratamos um advogado, que nos ofereceu para nos ajudar e fazer tudo uma base legal dentro da lei. Uma defesa jurídica. Uma defesa jurídica para a gente chegar em Porto Alegre, no Júlio de Costela, e mostrar com fatos reais o que nós realmente precisávamos. Não tem condições de trafegabilidade numa rodovia da forma que estava. Então, a partir disso, foi feita uma assembleia em Zilblaut, 70 pessoas participaram juntos, foi feita depois uma ação da assembleia, foi justamente esse abaixo-assinado. Então, foi feito o abaixo-assinado com 2.552 assinaturas, lá retornamos para Porto Alegre, que protocolamos no governo do Estado, abriu um processo administrativo, então, tudo dentro da lei. Não resolveu até então. Então, o grupo organizou uma paralisação na comunidade. Então, os moradores participaram, mais que 100 pessoas da comunidade, no movimento ordeiro, participaram. Então, a própria UAB também, aqui de Farupilha, de Bairros, até recentemente também nós tínhamos participado, já em frente a Tramontina, em outros movimentos, e a gente está bem, digamos, maduro nessa questão que nós precisamos que o Estado olhe por nós, por essas solicitações. Nós temos, Leandro, o direito de ir e vir livremente, são pessoas, são famílias, a gente, nós, nos defendemos melhor. Mas a gente entende que mulheres, pessoas de idade, que circulam durante a noite, em neblina, não tem visibilidade, são buracos, são panelas caóticas. Então, não tem sinalização. Então, é uma rodovia muito perigosa. Cansou de ver carro quebrado, aí com pneu danificado, pneu estourado. Cansou de ver isso, presidente? Cansamos de ver isso. Foi feito até relatos com próprias pessoas. Então, é muito, digamos, é desgastante a gente ver tudo isso e não poder fazer nada. É muito melhor, é mais confortável o Leandro e eu ficar lá em casa e trocar mensagenzinhas, coisas e tal, e ficar na minha, sabe? Sem se envolver. Mas a gente gosta de se envolver, gosta dessas questões de estar encontrando a melhor possibilidade para as pessoas. E o mínimo que nós podemos fazer, acredito que é bem feito, né, Leandro? Com certeza. E claro que essa rodovia agora recapiada de ponta a ponta, chegando até próximo, um pouquinho depois da indústria metal-fonta, próximo ali da entrada Carlos Barbosa, depois vai ter um trecho também que é de responsabilidade do município de Garibaldi, a pavimentação. Mas essa rodovia toda, ela recapiada, né, presidente, vai dar um plus, um incremento muito grande no turismo, né? É. Aí, Leandro, nesse momento eu volto realmente a me empolgar, porque a nossa região, ela é uma região muito rica. Eu digo rica na própria natureza em si, Leandro. A região do Desilblaut, os primeiros iraninhos que aconteceram no estado foram em Desilblaut. Nós temos a questão do trem, gente. O trem trouxe um desenvolvimento fantástico para a nossa região. Então, tudo se agrega, uma história real que aconteceu, e junto numa natureza fantástica. Potencial turístico é indiscutível. Indiscutível, Leandro. Com certeza. E o pessoal tem se organizado muito também como empreendimento, como opção turística nesse trecho aí, presidente? A gente tem se reunido na própria comunidade, na própria localidade lá, enfim, com empresários do ramo e discutido muitas vezes, muitas questões que possam atrair novos investimentos, novos nichos que possam ser explorados, voltados para o turismo. Cabe um agradecimento muito especial ao Ricardo Quezini, da Dega Quezini, que fica na comunidade de Vila Rica, bem próximo ali, uma Dega requisitada, fantástica, com uma linda história. O Rafael da Blaut Beer é uma pessoa extraordinária, aonde realmente resolveu investir no próprio Desilblaut, resgatando toda essa história com uma cervejaria que nós temos ali, uma das melhores, a melhor da região, no meu ponto de vista, Leandro. E um ótimo cervejeiro que sabe fazer cerveja artesanal. Então é muito gratificante isso, vendo essas pessoas investirem e acreditarem no potencial turístico da região. Inclusive tem muitas opções de pague e pesque nessa região também, né? É uma região bem diversificada, tem pesque pague, que tem propriamente no Rio Caçador, tem o tiro caça e pesca. Então você tem várias... Tem uma ferraria por aí também, né? Tem uma ferraria que ainda está na ativa para as pessoas conhecerem. Tem o próprio salto ventoso que você vende sozinho, quando você fala do salto ventoso, uma das únicas quedas d'água que você pode passar por baixo da cortina d'água. Ou por trás, ali do lado, né? Exato. Então são situações... A própria Silvestre em Frutas, uma das maiores câmeras frias da América Latina. Então você tem uma diversidade enorme. Os cafés que tem na Desilblaut também, que evoluíram muito, né? Com certeza. A Associação de Moradores está trabalhando muito, junto com a comunidade também, com o objetivo de fomentar ainda mais estas opções turísticas para a região? Com certeza, você vem trabalhando, mas muitas vezes a gente fica limitado. Nós gostaríamos de ir sempre além. Eu sou um pouquinho angustiado, Leandro, porque eu gosto de conseguir recursos ou liberação o quanto antes. Mas muitas vezes depende de situações políticas ou de situações que não têm recursos e precisa encontrar investidores e recursos para poder acontecer e realmente oficializar projetos para apresentar para a comunidade, né? Bom, agora com obras de recapeamento avançando ali na região do Blaut, enfim, na ligação entre Farroupilha e Carlos Barbosa pela VRS 813, com o turismo que vai galopar ainda mais. O que é plano? O que é meta e pauta de trabalho da Associação de Moradores? Tem muita coisa? Tem coisas que a gente consegue divulgar na questão de nós temos que trabalhar, nós continuamos investindo e acreditando num embelezamento ao entorno da rodovia. Já tínhamos um projeto no passado, o plantio de Hortências, Manacás, que não se concretizou, mas tudo somou a novos projetos além disso, Leandro. Então a gente fica contente porque não conseguimos ter sucesso naqueles projetos, mas em contra disso surgiram novas oportunidades e novas opções nessa questão. Peço, sim, todos os moradores que residem às margens da 813, que possam plantar flores ao entorno da rodovia, que façam isso, que cuidam, que nos ajudem a cuidar. O embelezamento. Um embelezamento no paisagismo. Nós estamos com um projeto, tem um projeto de paisagismo, mas agora, nesse momento, a gente vai trabalhar, Leandro, bem estruturado, junto do poder público, principalmente, Secretaria de Turismo, para realmente a gente evoluir numa organização melhor, num planejamento onde podemos ir muito além. Com certeza. Até porque a própria rodovia tem muitas famílias que residem aí, tem outros que têm a propriedade que utilizam no final de semana também. Então, que cada um faça a sua parte no seu trecho. Procura deixar o mais bonito possível. Cada um fazendo a sua parte. Por si só, a rodovia vai ficar... A região vai ficar atraente e bonita, né? Exatamente. A gente vem visitando muito Bento Gonçalves, Vale dos Vinheiros, Caminhos de Pedra. A região de Gramado e Canela também têm feito muitas visitas. E a gente tem muitas ideias que podemos atraser e fomentar no terceiro distrito. Então, quando eu falo de 813, a gente tem o Salto Ventoso, que foi feito um asfalto recente. E todas essas famílias também vão poder aproveitar e explorar muito mais os turistas, que eu não tenho dúvida nenhuma que nós praticamente tem uma mini gramado à nossa região. Eu considero que a nossa região, falando para os vintes, você, Leandro, ela vai ser muito mais explorada, vai ter muito mais turistas do que os Caminhos de Pedra e o Vale dos Vinheiros. Não tenho dúvida disso, tá? O que precisamos aqui é planejar e organizar melhor, talvez é o grande desafio? Exatamente. Essa é uma preocupação e o grande desafio. É planejar para realmente nós termos um grande sucesso logo à frente. Não tenho dúvida que o sucesso vai vir e que os turistas vão vir na nossa região em grande potencial, em grande escala. Isso é já nítido essa preocupação. Agora nós vamos ter que criar estrutura para realmente atender esses turistas que vão vir em grande escala na nossa região. Eu não posso esquecer de falar também, porque seria uma transgressão à própria comunidade também, claro que agora não, em função da própria pandemia, mas nós temos na comunidade da região do terceiro distrito Desvilblaut, que é a colônia alemã dentro de Farroupilha e a região do Blaut promovia antes da pandemia grandes encontros, grandes momentos de celebração da cultura germânica. Aliás, um dos maiores salões comunitários de Farroupilha é o salão da comunidade do Blaut. E é muito importante essa observação, Leandro. E nós temos várias pessoas, muitas pessoas da terceira idade na nossa região. E os bailes, principalmente da terceira idade, é muito prazeroso, Leandro, você ver essas pessoas juntas, dançando, confraternizando. Então que passe logo esse período de pandemia, enfim, para retomar isso e essa tradição alemã naquela região é fantástica, Leandro. Realmente é difícil. É cativante, é cativante, né? É muito cativante poder falar da alegria daquelas pessoas confraternizando, comendo uma cuca, enfim, interagindo. Com certeza. Bom, presidente, o momento é de muita comemoração, a gente vê isso no semblante do próprio presidente também, mais uma vez, cumprimentá-lo pelo excelente trabalho, pela mobilização. É claro que tem o envolvimento da classe política, não estou tirando isso, mas se não tivesse tido a insistência, a mobilização e a persistência do presidente Cleito Ferraboli e da Associação dos Moradores da região de Nova Sardenha, talvez não estaríamos aqui hoje comemorando a retomada, o início das obras da segunda etapa de recapiamento da VRS 813. Então, lhe agradeço pela oportunidade, lhe deixo com as considerações finais e, mais uma vez, eu vou sublinhar, nós precisamos sublinhar. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Leandro, realmente é gratificante poder estar nesse momento e muito obrigado mesmo. Agradeço até reforço também, Leandro, toda a classe política que esteve apoiando esses projetos, associações, todas essas pessoas que somaram junto, meu agradecimento especial e muito mais especial ao terceiro distrito, as pessoas que realmente saíram de casa e vestiram a camisa junto conosco, Leandro, para apoiar esses projetos nossos. Com certeza. Precisando, conte com a TV Serra, somos parceiros. Obrigado. Eu que agradeço ao apoio da TV Serra que participou desde a primeira mobilização que fizemos na comunidade do Zilblaut, que a paralisação, enfim, todo esse trabalho que a TV Serra fez e divulgou para o Estado e Brasil afora. Isso realmente enalteceu muito o nosso trabalho que estávamos organizando, Leandro. Com certeza. Boas iniciativas merecem o nosso apoio. Nós vamos finalizando a nossa participação hoje aqui na entrevista do dia, agradecendo a todos vocês que nos acompanharam. Muito obrigado. Parabéns à comunidade de Nova Sardenha, do Desvio Blaut, da Linha Paese, as comunidades da região do Terceiro Distrito. Que bom. É uma notícia, é um fato que eu também fico muito feliz como jornalista de poder noticiar, mostrar e ressaltar que as obras estão acontecendo. acontecendo. Nós temos que cobrar sim do Estado. Não estamos fazendo nada mais do que o nosso papel. E o Estado tem a obrigação, a obrigação de executar, de oferecer condições favoráveis de trafegabilidade nas nossas rodovias. A questão das rodovias é um de tantos afazeres e de tantas obrigações do Estado, dos Estados. Finalizamos a nossa entrevista do dia voltando a fazer o uso da nossa máscara. não abandonemos a máscara, vamos em frente, dias melhores deverão chegar. Um grande abraço a todos, até amanhã com mais uma edição da nossa entrevista do dia aqui na sua, na nossa TV Serra. e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri